Simpro apoia o plano de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou a campanha com o objetivo de enfrentar violência sexual contra o público infanto-juvenil. A campanha do governo vai ao encontro de projeto Faça Bonito, trabalho da Secretaria de Assuntos e Políticas para as Mulheres do Simpro e o Conselho Tutelar do Gama, que luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo da campanha federal é sensibilizar a sociedade brasileira para o enfrentamento à violência sexual contra o público infanto-juvenil. As mobilizações nacionais acontecem desde o ano de 2000, quando foi instituída a data de 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto da Secretaria de Mulheres do Simpro-DF está se demonstrando mais que fundamental, pois a cada visita a uma unidade escolar do Distrito Federal, a equipe que conversa com as crianças e adolescentes detecta casos de abuso infantil que são encaminhados para o Conselho Tutelar. A diretora do Simpro, Mônica Caldeira, coordenadora da Secretaria, lembra que o trabalho pedagógico e lúdico nas escolas é essencial para que casos de abuso sejam combatidos. É muito importante que a escola fomente o debate e que faça a prevenção para a construção de uma sociedade que não tolera o abuso de toda a natureza contra meninas, crianças e mulheres. A diretora Regina Célia, também da Secretaria de Mulheres, enfatiza. O papel da sociedade, da escola, em perceber casos de violência e denunciá-los é necessário, assim como de fazer a formação da comunidade e da sociedade para a proteção da infância. A campanha de conscientização do governo federal foi realizada durante todo o mês de maio, sob o mote, quebre o ciclo da violência. Mas a campanha da Secretaria de Mulheres do Simpro não para, lembra a diretora Silvana Fernandes, também da Secretaria de Mulheres do Simpro. Como denunciar? O governo federal encaminha os casos de violência contra crianças e adolescentes pelo DISC-100. O serviço funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, e registra denúncias de violações, dissemina informações e orienta a sociedade sobre a política de direitos humanos. O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita, discando o SEM, em qualquer aparelho telefônico. Pela internet, as denúncias podem ser feitas no site da ouvidoria. Pelo WhatsApp, 61-99611-0100 ou Telegram. O serviço também dispõe de atendimento na língua brasileira de sinais.